A minha decisão pelo mestrado na FDCM foi construída durante a graduação que percorri nessa casa. Aqui eu pude ver que o sonho de trilhar uma carreira acadêmica numa instituição de excelência sempre esteve bem perto de mim. A minha experiência no mestrado da FDCM tem sido muito enriquecedora. Foi um dos alunos contemplados pela Taxa Capes e pude observar desde o primeiro dia de aula o quanto os professores e funcionários são comprometidos com o processo de ensino-aprendizagem emancipador. A minha formação na FDCM representa principalmente uma proposta intelectual de travessia, porque ao se preocupar com a formação de pesquisadores e de lideranças em suas respectivas áreas do direito ela nos torna agentes transformadores da realidade e de nós mesmos.